Raílson é artesão, trabalha reciclando vários materiais que iriam parar no lixo se ele não renovasse e criasse outros objetos. Latinhas de bebidas nas mãos criativas dele podem virar produtos decorativos. Estas cadeiras, por exemplo, também passaram por uma renovação. Então, reciclar para ele, além de ser bom para o meio ambiente, é o principal meio de vida. É muito interessante esse trabalho por conta que, primeiramente, você nunca vai imaginar que uma latinha vai se transformar em um artesanato tão legal. E também o meio ambiente está reciclando e é uma fonte de renda também. Outro exemplo de pessoa que segue a ideia de sustentabilidade e fez disso também um modo de ganhar dinheiro? Foi Giovana, microempresária, proprietária de um brechor no bairro Coab, o primeiro em Caxias. Aqui se encontra roupas usadas, seminovas e bem cuidadas à venda. Uma demonstração de reutilização. Reciclar, reutilizar e reduzir são as três regras da sustentabilidade. Ações práticas que visam minimizar o desperdício de materiais e produtos. Este ambientalista explica a importância dessa mudança de comportamento em casa. O quanto do que é jogado no lixo pode ser reutilizado. Então, a gente tem que passar exatamente por isso aí. Reduzir. Consumir consciente é uma das medidas, mas não é somente isso. A gente tem que voltar a ser pessoa, voltar a ser humano. Não pensar apenas em consumir, mas pensar também em consumir aquilo que é necessário.